Quero de púlpito aqui agradecer o reverendo Fábio pela confiança e também o conselho da igreja que o apoia nesse tipo de decisão. Sem mais delongas, vamos abrir a escritura sagrada lá em João capítulo 5. Enquanto você abre, você também levanta para que nós leiamos a palavra de Deus de modo reverente. João capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Vamos ler de modo responsivo a palavra do Senhor. João capítulo 5, versículos de 1 a 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Mestes, jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Esperando que se esmolvesse a água, ou comandando um anjo de si, que é certo que ele era, agitando-lhe, e o primeiro ele carava o dano, e uma vez de cada água, cada água ou qualquer perdoença que ele desveste. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, o primeiro indicado, estava sabendo que se falava assim, no mundo de ele, ele perguntou, queres ser orado? Respondeu-lhe o inferno, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, me disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso, disseram-lhe o Deus ao que for a curada, hoje é sábado, e não o dia é nisso, carrega-lhe. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que for a curada, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus lhe informou no tempo, e lhe disse, olha, onde já está a curada, não tem ninguém mais, para que o meu leito seja depois do meu leito. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Mas ele lhes disse, meu pai, trabalha até agora, e eu também, e eu trabalho também. Senhor, a tua palavra é riquíssima, ela é poderosa, ela tem a capacidade, pai, de dividir juntas e medulas. Ela é afiada, ela sempre cumpre os teus propósitos. E é por essas qualidades da tua palavra que eu te peço que o Senhor hoje a derrame aqui nessa noite em profusão. Pai, exalta também grandemente o teu filho, o Senhor Jesus, que nos sara das nossas enfermidades, que nos resgata da nossa vida miserável e que nos coloca os pés sob rocha firme. Obrigado, Senhor, pelo teu povo que aqui está. Eu intercedo ao Senhor, que o Senhor fale diretamente ao coração deles, por meio da exposição da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, uma das experiências mais dolorosas da graça de Deus, sem dúvida, é a desilusão. A desilusão, essa experiência que é descrita em músicas e poesias, comumente aparece na literatura e no cancioneiro nacional como algo terrível que nos acontece. Mas se você for pensar muito bem o que é desilusão, a desilusão é uma coisa boa. A ideia é que você estava caminhando em alguma direção e essa direção era ilusória. Isso, na verdade, não era algo palpável, isso não era algo firme. E aí vem a desilusão e te tira desse estado de torpor. É semelhante ao encantamento. Vocês se lembram, vocês devem ter lido, ou visto, ou ouvido histórias sobre bruxas e bruxas que promoviam encantamento sobre a vida de pessoas. E essas pessoas, uma vez encantadas, elas ficavam assim letárgicas e elas caminhavam numa determinada ilusão. Há também aquela ilusão que era muito bem ilustrada pelos desenhos animados. Vocês vão se lembrar, quando os homens estavam caminhando no deserto e lá na frente eles viam oásis. E eles corriam com a sua última energia e quando eles chegavam para pular naquela piscina que aparentava ser verdadeira, era, na verdade, mais e mais areia. E, finalmente, eles concluíam que aquilo, na verdade, era uma miragem. Uma miragem. A desilusão, ela é dolorosa, mas ela é necessária. Queridos, e esse capítulo, esse capítulo 5 de João, ele introduz algo que vai marcar a vida do nosso Senhor aqui na terra, debaixo do sol. Algo que vai ser comum na sua vida, que é o embate entre ele e os religiosos. O evangelho de João é muito bem marcado, ele é dividido em cinco partes. E essa parte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 12, ela marca o acirramento dos ânimos entre Jesus e os religiosos. Se é verdade que nós somos conhecidos por aqueles que são nossos amigos, também é verdade o corolário disso. Ou seja, nós também somos conhecidos por aqueles que são os nossos inimigos. E, certamente, os maiores inimigos do nosso Senhor eram os religiosos do seu tempo. E esse capítulo, especificamente, ele tem duas características muito normais que nós encontramos no evangelho de João. Um, João marca o seu evangelho por meio das festas. As festas judaicas, as festas ordenadas na lei, as festas que tinham diversos significados, mas todos eles tinham por propósito apontar ou grandes livramentos do Senhor, ou para grandes promessas do Senhor. Mas há também algo que é muito marcante no evangelho de João, que são os milagres. São sete os milagres do evangelho de João, e nós aqui estamos diante do terceiro deles. Mas preste atenção na estrutura que esse texto coloca. No verso 1, João nos informa que Jesus, passado algum tempo, nós não sabemos quanto tempo a existência passada, certamente, João está fazendo uma quebra cronológica da sua narrativa. E agora, ele está nos dizendo que Jesus chegou até Jerusalém e ele está numa festa. No versículo 9, ele estrutura o texto e ele mostra que aquela cura que aconteceu, com quanto seja algo extraordinário, o que chama a atenção dos religiosos, é que a cura aconteceu num sábado. E lá no versículo 18, simétrico com o matemático, João nos lembra que esses religiosos, por conta dessa cura, decidiram matá-lo. Esse texto está estruturado de maneira simétrica e perfeita, para mostrar que existem dois grupos de pessoas aqui que estão encantados, que estão iludidos, que precisam sofrer uma desilusão. De um lado, nós temos um doente, um homem paralítico, nós vemos isso no versículo 7, um homem que não consegue se mover, ele tem algum nível de paralisia. Esse homem, ele está diante de um tanque e existe uma história, uma lenda, nós trataremos sobre isso mais à frente, que diz que um anjo descia do céu, agitava as águas, e o primeiro que adentrava naquela água era curado. Esse homem, então, está nesse tanque há muito e muito tempo, ele está doente há 38 anos, mas não é correto nós dizendo que ele está no tanque diante daquela situação há 38 anos. O fato é que ele está há 38 anos doente. E esse homem doente há 38 anos, ele está como que encantado, ele está como iludido com aquela superstição. Mas há um outro grupo que também está completamente iludido, está debaixo de uma ilusão terrível. E esse grupo são os líderes judeus. São os judeus, os líderes daquele povo, os líderes do povo de Israel. E a ilusão deles é diferente da ilusão daquele homem, mas talvez seja até mais perniciosa. Aqueles homens tinham a ilusão de que eles poderiam alcançar o favor de Deus com as suas próprias forças. Esses homens estavam iludidos, estavam debaixo desse terrível encantamento de que eles poderiam produzir por si mesmo uma escada semelhante a que Jacó viu subindo aos céus. E essa escada era a observância estrita da lei. Dois grupos de pessoas completamente iludidos, completamente encantados. E é sintomático, interessante e notável que João descreva esse milagre e esse milagre acontece na frente de um tanque. A minha oração na noite de hoje é que Deus promova uma desilusão em massa em todos nós aqui. Que Ele retire de nós toda a idolatria. Que Ele expulse de nós toda a superstição. E que Ele nos convença de que nós só podemos alcançar os céus mediante a graça de Deus. E para isso, o que eu quero expor nessa noite é o tanque das ilusões. Que lugar é esse? Que lugar é esse, esse tanque das ilusões? Em primeiro lugar, esse tanque das ilusões é um lugar de contradições. Por favor, leia um versículo de 1 a 4. Amém. Amém. Passado essas duas coisas, havia uma festa dos judeus, que Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe a grande ajuda de uma nova volta das igrejas, um grande chamado Anão, e a Maria da Terra, e até a terra, do qual há cinco caminhões. Neste jardim, onde já não vivemos, cegos, coxos, paralíticos, esperando se convencer a água, como um anjo de si e esperto a tempo, a janjão, que o primeiro que livraram na noite, a morrer de agitada água, salada de qualquer mulher sentindo a fé. Ah, queridos, sem dúvida nenhuma, uma das facetas mais tenebrosas da ilusão é a faceta da contradição. Percebam, queridos, esses homens, eles estão diante de um tanque. E o que se contava no meio daquele povo é que esse tanque era alvo da ação divina. Ou seja, Deus enviava um anjo que vinha do céu, e esse anjo, por alguma razão, ele agitava as águas daquele tanque, eram mais, propriamente falando, eram piscinas. Piscinas que eram agitadas, águas que eram agitadas, e aquele que primeiro adentrava naquele tanque, ele era curado. Mas João é preciso como um cirurgião, é hábil como o mais habilidoso de todos os pintores. E ele descreve um quadro terrível, porque apesar da promessa, apesar de se dizer que o que havia ali era cura, ele descreve a cena de maneira terrível. Ele diz no versículo 3, que ali estava, não um, não dois, mas uma multidão de infernos. E se uma multidão de infernos nos perturba, quando nós olhamos com uma lupa bastante apurada, nós vemos que ali jazia cegos, coxos e paralíticos. Homens com toda a sorte de deficiências, homens acometidos de mares terríveis, não enxergavam, não andavam, os que andavam, andavam com dificuldade. Mas ainda assim, esses homens, diante dessa terrível condição, eles estavam iludidos, eles sofreram os encantos do tanque das ilusões. E ali eles estavam e permaneciam ali, esperando que aquela situação, que aquela superstição se concretizasse. E daí você me pergunta, que superstição, Daniel? O apóstolo está dizendo que tinha um anjo que descia do céu e agitava as árvores. Queridos irmãos, é preciso que nós olhemos com bastante cuidado esse texto, não apenas a luz dele mesmo, mas a luz de todo o contexto e de toda a escritura. Essa é uma situação que soa do mínimo estranha. O que João está nos contando é uma lenda que existia naquela cidade. Era uma superstição. Deixe-me ilustrar isso para vocês. Se João vivesse nos nossos tempos, e Jesus também vivesse nos nossos tempos, Jesus contaria essa história mais ou menos assim. Na cidade de Goiás, em Abadiânia, existe um homem chamado João de Deus. E esse homem cura doentes. E esse homem recebe gente de todos os países, corre até ele e lá ele cura esses homens. Obviamente você sabe de quem eu estou falando. Ele vive aqui bem perto de nós. Ele engana e na casa dele, eu sei lá o que é aquilo que ele mantém lá, ele tem séculos paralíticos e coxos, gente iludida, gente encabrestada pelo diabo, que vive ali esperando que uma cura aconteça. Curioso que esse mesmo João de Deus, o curandeiro tão famoso que recebe artistas de todo o planeta, quando foi acometido de um câncer, recorreu ao círculo de Manês. Esse mesmo homem, que se diz um grande curandeiro, recorreu a um hospital, talvez o hospital mais importante do nosso país para buscar a cura. Porque todos são iludidos, menos ele. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo ali, e o que ele está fazendo ali é ganhar dinheiro. Está ganhando dinheiro ali dos iludidos. Mas esses homens, é isso que João está nos dizendo, ele está nos contando uma história. Ele está dizendo, olha, existia um lugar, e esse lugar ele estava debaixo de uma superstição. E essa superstição dizia que aquele que ali entrasse na piscina, ao agitar nas águas, ele era curado. Quantas pessoas você não conhece assim? Quantas pessoas não estão debaixo desse tipo de encantamento? Quantas pessoas não estão assim iludidas? Queridos, as ilusões têm várias faces. Existem ilusões políticas. Existem ilusões de ordem do trabalho. Existem ilusões amorosas. Mas nenhuma das ilusões é mais perniciosa do que as ilusões religiosas. Tanto isso é verdade, se você combate, ou se você argumenta com algum religioso, e prova por A mais B, que esse religioso está errado nos seus credos, isso é semelhante a dizer para o marido que a mulher dele o está traindo. É como uma faca que entra no coração. Sabe por quê? Porque a operação da desilusão, ela é tremenda, ela é terrível, como quanto seja necessária. E esses homens estão ali debaixo desse jogo, debaixo dessa superstição. Quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas no seu trabalho também são assim? Quantas pessoas você conhece que não colocam um copo d'água em cima da televisão? Quantos você não conhece que fazem procissões rumo a cidades quentíssimas, carregando santos que não falam, que não ouvem, que não fazem nada, que são construídos, talvez ali em Tabatina, tem uma fábrica de santos? Quantos não vivem subjugados por meio de supressões e lendas? Mas há, queridos, esse texto, como eu disse para vocês, ele é simétrico. É como uma porta. A dobradiça desse texto é o versículo 9. E prestem atenção, leiam, por favor, o versículo 9 e o versículo 10. Porque se a situação desses coxos, desses poentes, era terrível, olhem a situação desses líderes judeus. Leiam, por favor, o 9 e o 10. Ah, queridos, esses homens, eles estavam completamente iludidos com relação à condição da vida. Eles pegaram a lei de Deus, que é santa e boa. A lei de Deus serve para nos corrigir, ela serve como um espelho, ela serve também para limitar o mal, mas ela serve fundamentalmente para fazer com que nós amemos o nosso Deus e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Mas eles torceram a lei. E sabe como João faz uma denúncia precisa, mas assim como que um tapa de nuva de pelícara? Presta atenção que no versículo 1, o que está escrito é que aquela festa era uma festa dos judeus. E aqui, queridos, não se enganem, esses judeus que aqui são descritos não são judeus do povo étnico. Não é o povo de Israel, não é cada um dos judeus. Esses judeus escritos aqui, nesse capítulo 1, são os líderes judeus. Lá no versículo 9, na cura do sério de nascença, é, no verso do versículo 9, no capítulo 9, na cura do sério de nascença, lá no versículo 22, depois você pode conferir isso sozinho, na sua casa, lá está descrito que depois que os líderes interpelaram o sério de nascença, eles foram até os pais do sério. E chegando aos pais do sério, eles o interrogam, eles os questionam. E a Bíblia lhe diz claramente que eles mandaram, que eles perguntassem de novo aos filhos deles, porque eles estavam com medo dos judeus. Judeus aqui não é o povo, são os líderes do povo de Israel. São os líderes religiosos. São esses homens que estão diante de Jesus. São esses homens que estão debaixo dessa ilusão, que estão debaixo desse encantamento. Mas presta atenção com o João, é preciso. Ele não identifica que festa é essa. Em todo o evangelho de João, todas as festas são identificadas. João faz uma ligação muito forte entre as festas e o seu evangelho. Mas por que aqui ele não fez essa ligação? Consultando os exergetas, os comentaristas desse texto, há um consenso entre eles. E o consenso é que, não sei, não sei por que João não disse qual é o nome dessa festa. Mas já que os exergetas não sabem, eu posso supor. E eu quero fazer essa suposição à luz do texto. Presta atenção, queridos. Como eu disse para vocês, esse texto, ele começa uma longa sessão do evangelho de João. E essa sessão, ela vai mostrar o acirramento, o embate entre Jesus e os religiosos, os líderes judeus. Ora, as festas, elas são pregonizadas, elas são positivadas na lei de Deus. É Deus que manda com que o povo celebre as festas. De modo que essas festas, elas também são lei. Elas também são lei. O que João talvez esteja querendo nos dizer aqui nesse texto? O que ele está nos dizendo, de maneira muito sutil, é que essa festa não era mais a festa do povo de Deus. Não eram mais as festas de Israel. Não eram mais as festas de Deus. Essas eram as festas dos judeus, dos religiosos judeus. João começa no seu primeiro versículo, nos mostrar o sintoma dessa ilusão que tinha atingido esses homens. Esses homens torceram a lei de Deus, tomaram a lei de Deus, se apropriaram da lei de Deus, transformaram-a num conjunto de regras mortas. E agora, até mesmo as festas, não celebravam mais o Deus Altíssimo que os livrou da mão do faraó. Agora as festas celebravam apenas o nome deles. Essa é a natureza terrível do encantamento, da ilusão que aqueles homens possuíam. Eles pegaram a lei, sequestraram a lei e a transformaram para o seu próprio benefício. Queridos irmãos, quantos e quantos estão debaixo desse judeu? Quantos e quantos torcem a palavra de Deus e transformam a palavra de Deus em laços terríveis, em algemas que prendem os homens, que não liberam, que não curam? Quantos são os falsos pastores, os lobos que existem nas igrejas evangélicas, aos milhares que não pegam a lei de Deus, que não pegam os versículos da palavra de Deus, torcem ao seu belo prazer para que exerçam uma influência terrível nos homens. Mas a lei de Deus, que foi dada em uma circunstância em que o povo vinha escravo do Egito, a lei de Deus que foi dada para que o povo fosse um povo que andasse por essa terra de maneira verdadeiramente livre, porque lembrem-se, a lei de Deus foi dada para os livres, para os libertos. Aqueles que seguem a lei de Deus são os livres, os livres do julgo do faraó. Foi para eles que Deus deu essa lei. Esses que celebram a lei de Deus, que celebram a glória que surge por meio da lei de Deus, eles vivem livres, eles vivem contentes, eles saltam de alegria. Essa é a descrição dos salvos, mas aqueles homens haviam transformado o povo de Israel num povo triste, num povo absolutamente subjugado. Jesus descreve esse povo como um povo que andava com fardos pesados. O que é terrível, queridos, de nós observarmos no tanque das ilusões, e é interessante nós constatarmos isso, é que o tanque das ilusões é um lugar de contradições. A religião não pode salvar você. A religião não pode salvar você. O seu estado miserável de pecado, as suas enfermidades da alma, não serão saradas por meio do que você faz. Não serão saradas por meio da observância de princípios ou preceitos mortos e torcidos pelo mundo. O tanque das ilusões é um lugar de contradições. Mas o texto continua. Que lugar é esse? Que lugar é esse que Jesus está diante dele? Ele é um lugar, é verdade, de contradições, mas ele também é um lugar de embotamento. Leia, por favor, o versículo 5 a 7. Estava ali um homem enfermo, havia trinta e oito anos. Jesus, dentro de casa, e sabendo que estava só assim no tempo, perguntou, queres descer a água? Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce ovo antes de mim. É isso, até o sete. Irmãos, mantenham a Bíblia aberta. Vocês vão ler cada um dos textos aqui comigo. Tá bom? Mas, queridos, não é apenas a contradição que é uma face desse tanque das ilusões. O tanque das ilusões também produz embotamento. Embotamento é, literalmente, a faca perder o fio. Mas também embotamento é o processo de dessensibilização. Nós nos dessensibilizamos. Não apenas nós nos dessensibilizamos, mas nós também nos tornamos estúpidos e ineptos. O tanque das ilusões, ele tem a capacidade de tirar de nós o nosso discernimento. Presta atenção, queridos, como isso é terrível. Quando Jesus se depara com aquela terrível cena, que ele vê ali um homem enfermo, que já está assim há 38 anos. É interessante a pergunta de Jesus. Eu pergunto no versículo 6, é a seguinte. Você quer ser curado? Você está aí nesse tanque há tanto tempo. Você é doente há tanto tempo. E eu queria saber se, de fato, você quer ser curado. Você está afim de receber a cura que você procura? Ou você se acostumou com essa situação? Ou você já está confortável diante do tanque das ilusões? Será que esse encantamento é tão forte que não te faz ver que você está diante de algo inócuo? De uma superstição mentirosa? De algo que tem cada vez mais te acachapado? Que tem cada vez mais te encurtado? Será que você não percebe? Você, de fato, quer ser curado? O tom de Jesus é esse tom de perplexidade. Diferente dos outros milagres, Jesus aqui não está fazendo um teste de fé. Jesus não está deixando esse homem externalizar o que ele quer. Jesus está perplexo. Jesus era tão evidente a vida daquele homem que ele era famoso por isso. Queridos, é interessante que quando você visita o hospital, você vai se identificar com isso que eu vou te dizer. Quando você visita o hospital e doentes, é muito comum você encontrar aquele doente que quer ser o melhor de todos os doentes. E o melhor de todos os doentes é aquele que tem a doença mais terrível. Eu tinha um colega de trabalho, que qualquer coisa que eu contasse para ele, ele tinha uma desgraça maior com relação à doença. Ele amava ter uma história mais terrível. Ele teve um câncer mais terrível. Ele teve a doença mais terrível. Ele amava aquele ambiente. E talvez esse homem fosse assim. Talvez esse homem conhecesse a história de tantos outros ali. Ele nunca, de fato, viu anjo nenhum. Ele nunca, de fato, viu água nenhuma se mexer. Mas ele está de tal modo iludido, ele está de tal modo encantado, ele está de tal modo preso àquela situação que é necessário que Jesus pergunte. Você quer mesmo ser curado? Você quer cura? Talvez hoje tenha gente assim. Talvez hoje aqui haja casais que estejam exatamente nessa circunstância. Que vivem embates ano após ano. Que vivem décadas e décadas de briga. E a pergunta que Jesus faria, ou que algum conselheiro sábio faria é Vocês estão afim de se manter casados? Vocês estão afim de pagar o preço? De obedecer a palavra de Deus? De olhar para os princípios das escrituras e se manterem casados? Talvez haja outros aqui que estejam sob o julgo da pornografia? Visitam dia após dia sites tenebrosos e terríveis? E a pergunta é, você quer ser curado? Outros talvez estejam presos nos gastos do cartão de crédito e não sabem para onde o dinheiro escorre. Não sabem qual é o ralo que suga o dinheiro. Você quer ser curado? Ou você quer continuar de baixo, na frente desse tanque que te ilude, nesse tanque das ilusões? Queridos irmãos, há muita gente semelhante a esse homem. E Jesus pergunta, você quer ser curado? Mas observem queridos, leiam por favor o verso 11 e 12, porque ele também mostra que esse envoltamento é parte da religião dos judeus. Leiam por favor. Queridos, vocês já leram com cuidado esse texto? Um homem acabara de ser curado. Um homem que tinha ficado doente durante 38 anos. Um homem reconhecidamente doente. E a pergunta dos líderes judeus é, quem foi esse homem que te curou? Mas a pergunta não é no sentido de conhecer, porque eles querem saber quem é esse homem maravilhoso. É porque eles estão perplexos, porque aquela cura aconteceu no sábado. A cura, a graça de Deus, meu amado, não importa. O grande problema mesmo é que a cura aconteceu no sábado. Nós não celebramos a alegria desse homem? Nós não estamos satisfeitos por ele ter saído de uma condição terrível? O que nós queremos mesmo é saber quem foi esse maluco que nos ofendeu e fez essa cura no sábado. Que absurdo uma cura no sábado. Gente embotada. Gente absolutamente estreita com relação à sua visão. Gente que tinha perdido o sentido da lei. Esses religiosos eram homens embotados. Assim como aquele doente que estava diante do tanque, era um homem embotado, que há tantos e tantos anos estava crendo naquela cura, estava ali diante daquele tanque esperando que algo acontecesse, esses judeus também perverteram a lei e são homens absolutamente embotados. Queridos irmãos, nós temos vivenciado no nosso país uma grande discussão, para dizer o mínimo. Nós temos vivenciado no nosso país um embate muito grande ideológico. E é interessante como esse embate embota a gente. É interessante você debater com determinados irmãos, até mesmo crentes, gente que confessa o nome de Jesus, mas quando você os aborda e conversa com ele sobre essas questões políticas, ele parece alguém importado, alguém iludido. Você diz, mas ele está preso. Ele é um presidiário. Ele está numa cela. Não, mas esse é um esquema muito grande que armaram contra ele. Ele é inconsciente. Outros se alegam, soltam rojões, porque creem que de fato o Messias chegou. E agora o Messias ocupou a presidência. E agora tudo vai ser diferente. Outros se assentaram no tanque das ilusões. É o mesmo espectro. É a mesma ideia. Nós podemos celebrar as vitórias pelas quais nós oramos, mas nós não podemos nos esquecer de ter prudência. E esses homens nos lembram disso? São homens embotados. Homens que creem em uma superstição. Outros que creem em superstição igual. De alcançarem o favor da lei. O favor de Deus por meio da lei. Queridos, eu gosto muito de história de fantasias. E é uma história que me chama muita atenção. E ela é muito ilustrativa desse ponto. O Tolkien escreveu uma obra monumental chamada O Senhor dos Anéis. E lá nessa obra, em determinada altura, há uma cena que me chama muita atenção. Eles entram no castelo, o castelo de Rohan, e eles estão em busca de Theoden, o rei de Rohan. É um rei poderoso, famoso pelos seus feitos. Mas quando eles chegam naquele castelo, eles encontram um homem escoalho. Um homem bastante velho, bem carcomido pelo tempo. E aquele homem, ele está encolhido no trono. É interessante como eles ilustram isso. O próprio palácio é escuro, é úmido. As pessoas quase não conseguem se enxergar. O que tomou conta daquele palácio é a tristeza. Aquele homem glorioso, forte e poderoso nas batalhas, ele agora está subjugado. E do lado dele há uma figura demoníaca, estranha, Grima. Grima era conhecida como língua de cobra. No livro, no livro O Senhor dos Anéis, diz e ele supõe que Grima estava envenenando o rei. E o rei, por isso, estava defiando na sua força. Mas o filme, ele mostra que na realidade, por causa de Saruman, por causa do mago negro, que havia lançado o encantamento, Grima, por meio das suas palavras, estava afirmando constantemente no ouvido do rei que os tempos de glória daquele rei tinham passado. Que os tempos de glória e de batalha daquele rei tinham cessado. Que ele não tinha que se envolver com guerra nenhuma, porque o seu tempo havia terminado. E aquele homem, envenenado pelas palavras do língua de cobra, ele vinha se definhando. E é interessante que quando adentram no castelo do rei de Rohan, de Theoden, adentra o grande mago branco, Gandalf. E ele entra e ele vê aquele rei daquela maneira, e de maneira miraculosa, ele lança, ele desencanta aquele rei. E é interessante como eles fazem no filme, aquele rei, ele vai como que inflando. Aquela pele que está toda cartumida, que está toda engilhada, ela vai ficando bastante cheia, bastante encomecida. E aquele rei vai se levantando, e Gandalf expulsa o língua de cobra. E aquele rei, finalmente, ele poderia pegar os seus homiris, que são os seus cavaleiros, e poderia cavalgar em nome de uma causa verdadeiramente injusta, que era lutar contra a Saron. Queridos irmãos, nós precisamos, e há muitos que precisam, ser visitados pelo mago branco. Mas não é de Gandalf que eu estou falando, é de Jesus. Nós precisamos ser visitados para que Jesus expulse dos nossos ouvidos essas mentiras semelhantes àqueles que os homens contavam. Mentiras de superstição, mentiras legalistas, que dizem que nós alcançamos o favor de Deus por meio da nossa própria força. A lei desvanece o homem quando ela é aplicada de modo contrário às Escrituras. Os mandamentos que são para o nosso fortalecimento, os mandamentos que são para nos trazer vida, se eles são torcidos, retorcidos, modificados, eles têm a capacidade de nos acachapar, eles têm a capacidade de nos encantar e de nos iludir e, finalmente, de acabar conosco. Queridos, é muito grave isso que aqui estava acontecendo. Esses homens que detinham o conhecimento dos oráculos de Deus, tinham torcido a lei de Deus, e agora estavam usando-a para acabar com a vida de todos aqueles que estavam debaixo do seu julho. Que o Senhor, que o Senhor Jesus, adentre os nossos castelos escuros, os nossos castelos úmidos, e produza em nós vida que vem do meio da sua palavra, para que ele nos desencante, para que você saia daqui nessa noite convencido de que você é um pobre e miserável que carece da graça de Deus. Que mesmo as suas melhores ações são trapos de imundícia, que mesmo aquilo que você melhor faz, não é possível fazê-lo para que você conquiste o favor de Deus. Quem conquista o favor de Deus para nós se chama Jesus, o nosso Senhor. O tanque das ilusões é um lugar de emboltamento. Mas, em terceiro lugar, esse tanque, além de ser um tanque de contradições, além de ser um tanque de emboltamento, ele também é um tanque de perdições. Leia, por favor, do versículo 13 ao versículo 18. O tanque das ilusões é um tanque de emboltamento. E os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado, mas dele nos disse, meu pai trabalha na recorte agora, e eu trabalho também. Por isso, os jovens do meu sangue também procuravam matá-lo, porque não somente violavam o sábado, mas também vizinha de Deus, que era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Queridos, se não bastassem as flagrantes contradições, se não mostrasse o sintoma terrível do embotamento, agora o texto nos revela que esse lugar, esse tanque, essa religião dos judeus era algo perdido. Esse lugar, esse tanque, que é tão representativo da situação daqueles homens, que almejavam alcançar a salvação por meio das suas próprias forças, é um lugar de perdição. Observem, queridos, talvez você fique a imaginar que esse homem que estava à beira do campo era um pobre coitado. E é verdade, em algum sentido, um homem acometido de uma invalidez desse tipo é, sim, digno de pena. Mas observem, queridos, que esse homem que ali está, ele está exatamente por causa de pecado. Jesus encontra com esse homem o cura dos seus males e se ausenta. O texto é claro dizendo que Jesus se ausentou porque muita gente havia ali naquele tanque. Nós não sabemos exatamente por que Jesus fazia esses movimentos de aparecer e subir. e é possível que os homens tenham visto aquela cura e tenham corrido para ele, tenham tentado, de alguma maneira, apertar em algum lugar. O fato é que ele se ausenta e esse homem some. E então, aquele ex-paralítico pega em sua cama, e a cama era uma esteira, como se fosse uma esteira de palha, ele pega a sua cama e vai embora. E ele se encontra com os líderes judeus, como eu já falei. Os líderes se impressionam que aquele homem está trabalhando no sábado. Eles não se impressionam com a cura daquele homem, eles se impressionam com o fato daquele homem estar trabalhando no sábado. O texto lá de Êxodo, nos Dez Mandamentos, ele institui o dia do descanso. Mas esses judeus, não satisfeitos com a lei de Deus, eles começam a interpretar a lei e eles começam a criar ditames. Por exemplo, existiam 39 coisas que era proibido você fazer no sábado. Por exemplo, era justo você pegar e carregar alguém inválido no sábado. O homem, o inválido, foi carregado por alguém para aquele tanque. Mas não era justo você carregar o seu próprio leito. Não era justo você carregar o seu próprio leito. Esse era um dos ditames. Isso não está nas escrituras, isso está na lei, no julgo dos judeus, dos líderes judeus. Eles interpretavam a lei e assim eles faziam e eles apertavam os homens com isso. Mas ele, esse homem que estava ali, naquela situação, ele estava ali por uma razão muito clara. Jesus disse que Jesus se apresenta para ele e diz claramente que ele não deveria pecar para que nada de mal acontecesse de pior. A interpretação desse verso não é uma interpretação tão simples e tão fácil. Muitos interpretam esse texto, muitos interpretaram esse texto como se Jesus tivesse se referido a um inferno. Como se Jesus tivesse salvado de fato aquele homem, ou como se Jesus estivesse alertando para que aquele homem de fato se convertesse. Porque a realidade do pecado poderia conduzir uma coisa pior. Mas a leitura natural desse texto, e aqui os comentaristas que eu consultei, eles são unânimes em dizer isso, é que de fato aquele estado daquele homem era por causa de pecado. Presta atenção, irmãos, prestem bastante atenção. Lá no capítulo 9, no relato paralelo de cura, o cego de nascença, quando os discípulos se deparam com a situação daquele homem, eles perguntam para Jesus, ele está assim porque ele pegou ou por causa dos seus pais? E Jesus claramente responde, não, ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. O que João está deixando muito claro nesse texto, é que nem todas as doenças são por causa de pecado, mas existem doenças que são por causa de pecado. Por exemplo, se você se embriaga constantemente, você vai ficar doente. Embriaguez é pecado, você vai adoecer do seu fígado, e você vai finalmente falecer. Existem pecados, sim, que causam doenças. E no caso desse homem, a leitura natural é que esse homem tinha cometido algum pecado que o levou a essa situação. Mas talvez você me diga, Daniel, essa é uma afirmação muito forte, porque pode acontecer de agora nós ficarmos investigando, pescutando se as pessoas estão doentes por causa de pecado. Ora, para você que pensa assim, eu faço o favor de te dizer que lá em Lucas 13, do versículo 1 a 5, existe uma séria advertência de Jesus para aqueles que ficam pescutando a respeito disso. Não nos é listo imaginar, não nos é listo ficar questionando se irmão tal está doente por causa de pecado tal. O fato é que há pecados que são castigados por meio de doenças, há doenças que são originadas no pecado, e esse é o caso desse homem. Esse homem, ele não é um inocente qualquer. Ele não experimentou aquela situação por causa de um infortúnio, de um acidente de trânsito. Aquele homem não foi acometido de uma doença aleatória e absolutamente incontrolável. Não, aquele homem havia pecado. E ele tinha sido castigado por causa daquela doença. E o senhor graciosamente o cura, o sal e o alerta. Mas presta atenção que há algo pior na vida desse homem. Há algo pior. Quando ele se encontra com os judeus, logo depois de ser curado, ele é questionado. Quem foi que te... Por que você está andando com essa cama aí no sábado? Ele diz, olha, quem me curou me mandou andar. Talvez você pense, não, ele está se referindo a Jesus, Jesus tem grande autoridade, e já que ele me curou, ele tem autoridade para me mandar andar. Mas presta atenção, queridos, olha que detalhe escabroso da vida desse homem. Lá, no versículo 15, olha o que acontece logo depois que ele se encontra com Jesus. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Sabe o que é esse homem? Sabe qual é o mal desse homem? Esse homem é um covarde. Presta atenção, ele não sabia que tinha sido Jesus que tinha um curado. Mas quando ele descobriu, por vontade própria e por medo dos líderes judeus, sabe o que ele faz? Ele delata Jesus. Ele é o primeiro Judas da história de Jesus. Ele delata o mestre. Esse homem é um pecador que foi acometido de uma doença, foi alertado por Jesus para que ele não pecasse, para que não acontecesse coisa pior, e sabe o que ele faz em seguida? Ele entrega Jesus para os líderes judeus. E talvez você pense, não, Daniel, ele está dizendo para os líderes judeus para que os líderes judeus exaldem Jesus. Não é isso que o texto diz. O texto claramente nos mostra que aqueles líderes estavam buscando Jesus para o castigarem, para o condenarem, mediante as suas leis. Esse homem, esse tanque das ilusões, ele provoca algo que é tremendamente terrível na vida de um homem. Ele faz e ele cria covardes. Tão diferente, queridos, é a história de Policarpo. Policarpo, discípulo desse mesmo João, desse mesmo João que escreve o Evangelho. O bispo diz, Mirna, Policarpo, já homem velho, idoso, é instado pelas autoridades para que ele negue Jesus, para que ele blasfeme contra Jesus. O povo pendura no madeiro, acende o fogo e diz, Policarpo, nega Cristo, blasfeme contra Cristo. E Policarpo, vendo aquelas chamas consumirem os galhos que ali estavam ao redor da fogueira, ele diz, Ei, eu tenho servido a Cristo há mais de 80 anos, você acha que agora eu vou blasfemar contra ele? E assim morre o grande bispo, diz Mirna, Policarpo, porque o Evangelho, ele produz homens corajosos, homens que testemunham e não covardes que entregam o seu Senhor. Esse homem, esse paralítico, conquanto tenha sido alvo da graça de Deus, ele era um homem covarde. João, esse mesmo João do Evangelho, lá no seu Apocalipse, lá no capítulo 20, ele nos diz que os covardes, no verso 8, ele nos diz que os covardes serão lançados no lago de fogo. Esse homem, que aqui está descrito, apesar de ter sido tirado por Jesus, apesar de ter sido o alvo da graça curadora de Jesus, ele era um covarde, ele era um perdido. O tanque das ilusões é um lugar de perdido. Mas mais perdido do que eles, queridos, mais perdido do que ele, eram os líderes de Deus. Esses eram, de fato, tremendamente perdidos. Percebam, queridos, como é o fluxo do texto. Esses homens, no versículo 9, se impressionam que aquele homem estava carregando o seu leito no sábado. O homem curado, talvez correndo, talvez saltitante, deveria impressioná-los por causa da cura, mas os impressiona porque ele estava andando no sábado. Ele estava carregando o seu leito, ele estava infringindo uma lei que eles mesmos haviam criado. Depois, esses homens observam e encontram quem foi que mandou aquele homem fazer isso. Jesus Cristo. Eles encontram-se com Jesus Cristo. E Jesus Cristo faz uma declaração aterradora, mas ao mesmo tempo graciosa. Ele diz que o pai dele, o senhor Romeu, trabalha no sábado e ele também trabalha. Que declaração poderosa, que declaração gloriosa, mas sabe qual é a conclusão desses homens a partir disso? Vamos matá-lo. Vocês se lembram quando Jesus ressuscita Lázaro, qual foi a decisão em seguida dos líderes judeus quando perceberam que Lázaro tinha ressuscitado mesmo? Vamos matá-lo. Queridos, que homens perdidos. Que homens encerrados em perdição. Esses homens aos quais foram confiados os oráculos de Deus, que se meditavam na lei dia e noite, que procuravam interpretar, procuravam até fazer interpretações que não eram corretas da lei de Deus. Esses homens que, de qualquer maneira, estavam no tempo, eles tinham o coração de tal maneira perdido, que eles não conseguiram reconhecer quem estava diante deles. Eles não conseguiram reconhecer aquele homem que tinha tido aquele ato de graça. Eles decidiram matar o filho de Deus. Ah, queridos, como é diferente do que aconteceu com Simeão. Vocês se lembram do capítulo 2 de Lucas? Simeão era um homem que andava no templo. A Bíblia diz que ele constantemente estava no templo louvando a Deus. Mas ele estava com uma função e com uma missão específica. Ele estava esperando encontrar com a consolação de Israel. Ele estava e aguardava, movido e ungido pelo Espírito Santo, e encontrar com o Messias. E esse homem havia recebido uma promessa, uma promessa do próprio Deus, de que ele não morreria sem que se encontrasse com o Messias, sem que ele se encontrasse com a consolação de Israel. E quando Maria adentra o templo, adentra o templo com o seu filho Jesus, e com José, seu esposo, o que aquele homem faz é reconhecer imediatamente que diante dele não estava um menino qualquer. Quem estava diante dele era o próprio filho de Deus, era o próprio Messias. Ele pega aquele menino, ele levanta aquele menino, ele exalta aquele menino, ele canta em louvor aquele menino, ele reconhece perfeitamente que era o filho de Deus. O tanque das ilusões nos leva a matarmos Jesus no nosso coração. Mas o verdadeiro Evangelho faz com que nós nos portemos como Simeão, faz com que brote no nosso coração o verdadeiro louvor à nossa consolação, que é Jesus Cristo. Queridos irmãos, todas as vezes que você está caminhando, todas as vezes que você está indo em uma direção, e essa direção, com quanto pareça boa, com quanto ela possua créditos e algum tipo de lógica nas suas confissões, com quanto você esteja em ambientes nos quais outros também estejam envolvidos, e aquilo ali pareça bom a priori, se a pessoa de Jesus Cristo não está no centro, se a pessoa de Jesus Cristo não está sendo reconhecida, fuja, porque provavelmente você está à beira do tanque das ilusões. Fuja de atividades que procuram te embotar, fuja de atividades que são contraditórias em si mesmo, fuja desses ambientes de perdição, porque nesses ambientes o resultado final é a morte do Salvador. Será, queridos, que você não está envolvido em ilusões que têm feito com que você mate o Senhor Jesus no seu coração? Será que essas atividades não têm provocado uma diminuição do seu fervor espiritual em buscar o Senhor? Há quanto tempo você não canta e exalta o Senhor com um ofencimento? Fuja disso, porque provavelmente você está à beira do tanque das ilusões. Queridos, mas graças a Deus esse texto, ele não é um texto apenas pessimista como pode parecer. O quarto e último ponto desse texto nos diz que esse lugar, esse tanque das ilusões, não é intransponível à graça de Deus. Não é intransponível à graça de Deus. Se não vejam, qualquer um de nós, com tamanha oposição, com tamanha engano, desistiria daquele trabalho. Por muito menos nós, com pequenas brigas de trabalho, nós queremos mudar de equipe. Por muito menos, quando só somos contrariados dentro da igreja, a nossa ideia é abandonar o trabalho, é trocar de igreja. Por muito menos do que Jesus sofreu, nós procuramos nos afastar. Mas Jesus, o rei dos reis, ele demonstra a graça mesmo em meio ao tanque das ilusões. Vejam como o texto caminha. Queridos, Jesus adentra naquela cidade, adentra naquela cidade, e ele encontra aquele mar de doentes, aqueles homens cegos, coxos e paralíticos, que representam a situação do homem, a situação de impotência, de não condição, de impossibilidade de alcançar a Deus. Jesus vai ao encontro deles. Jesus se encontra com o mais doente deles, um homem que está há 38 anos, inferno, e o que ele faz é arrancar aquele homem. Ele questiona aquele homem, mas o que principalmente, fundamentalmente faz, é lançar a sua palavra, que é saradora. Ele diz para aquele homem, levante e ande. O Senhor Jesus, apesar de toda a oposição que ele experimentou, essa oposição não foi suficiente para que ele evitasse de desferir a sua graça. Ainda que a nossa situação possa ser miserável, ainda que a nossa vida seja uma vida desgraçada, talvez você experimente dificuldades semelhante a desses homens, desses homens doentes. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor Jesus, ele pode adentrar a sua situação miserável, e te sarar, e te dizer, levanta e anda. Queridos irmãos, a controvérsia que ali estava estabelecida, a respeito do sábado, era muito simples. E aqui eu caminho já para que a gente encerra essa exposição. Queridos irmãos, havia uma dúvida entre os rabinos. Imagina um povo que não tinha muito o que fazer. Qual era a questão? Eles queriam saber o seguinte, depois que Deus criou o mundo, o que acontece no sétimo dia? Deus descansa. O livro de Gênesis diz isso claramente. Mas eles perguntaram o seguinte, será que Deus continua descansando? Será que Deus está deitado eternamente, em berço esplêndido? Ou será que Deus está trabalhando? Essa era a questão. Essa era a dúvida. Será que Deus continua trabalhando, ou Deus não continua trabalhando? A resposta máxima deles, é que Deus continuava trabalhando, mantendo a criação. Mantendo a criação. Mas a Bíblia, ela nos responde algo diferente. E é esse o sentido que Jesus dá, aqui no versículo 17, quando ele diz que o pai dele trabalha, e ele trabalha também. Queridos irmãos, a nossa rica teologia reformada, ela nos informa que a partir do momento que o homem cai, ele cai sobre o pacto de obras, a partir desse instante se estabelece o novo pacto, o pacto de redenção. Nós estamos experimentando esse pacto de redenção. Então, o que a teologia reformada nos diz, é que Deus, em todos os seus atos, depois da queda, o que ele está fazendo é redimir o homem, para que o homem finalmente dê glória ao seu salvador. Isso é o que Deus está fazendo na história. Deus está redimindo o homem. E sabe por meio de quem que ele está redimindo o homem? Por meio de Jesus Cristo. É isso que Jesus nos revela. O trabalho do meu pai, meu pai continua trabalhando, e eu também continuo trabalhando, e eu continuo trabalhando, remindo vocês dos seus pecados. É esse o trabalho que Jesus está efetuando. E sabe qual é a grande novidade? A grande novidade é que para Jesus redimir o homem, ele não encontra limites. Ele adentra os tanques das ilusões, ele adentra lugares de doentes, ele adentra até mesmo as religiões, para que ele possa finalmente nos fazer levantar e andar. Mas e quando acaba isso, Daniel? Quando vai acontecer essa consumação? Quando esse trabalho do mestre vai acabar? Esse trabalho do mestre vai acabar quando ele fizer o que Adão não fez. Adão tinha a responsabilidade de conduzir toda a sua criação até o sábado, até o descanso. Jesus, o trabalho do mestre, o trabalho do segundo e derradeiro Adão, acaba quando ele entregar para Deus o seu povo, o povo que foi entregue a Jesus, absolutamente redimido e absolutamente limpo. O que Jesus está fazendo é nos pegando pelas mãos e nos conduzindo finalmente ao sábado de Deus. E esse milagre diz exatamente isso. Um dia, o Senhor nos resgatou de um lugar de perdição, de um tanque de ilusões, onde nós estávamos prostrados, derrubados, ao quebrados como doentes e inválidos. Nos resgatou e nos entregará para o Pai íntegros, limpos, absolutamente sarados, para que finalmente nós adentremos o grande descanso do nosso Deus, o grande sábado de Deus, aquilo para o qual nós fomos criados. Nós cristãos, nós celebramos esse dia no sábado, nós celebramos esse dia no domingo, porque nesse dia, no dia de domingo, o nosso Senhor venceu a maior de todas, a maior de todos os inimigos, que foi a morte. A morte não conseguiu segurar o nosso Senhor. E naquele dia, que a pedra rolou, e Ele levantou do túmulo e disse que o sábado estava começando, o descanso estava começando, e o dia nós encontraremos com Ele, absolutamente sarado das nossas ilusões. Queridos irmãos, esse milagre, assim como os outros, todos os sinais, ele serve para nos mostrar que Jesus não é apenas um grande orador, não é apenas um grande mestre, Ele é o Messias de Deus, Ele é a consolação de Deus, que nos sarará e nos entregará para o Seu Pai, para que nós escutemos o descanso eterno diante do Deus das nossas vidas. Não permaneça diante do tanque das ilusões. Pule fora dessa piscina que te ilude, porque você não é capaz de se salvar, você não é capaz de se curar, mas há um poderoso que pode nos tirar esse encantamento da mente, pode nos libertar e pode nos dar vida à mudança. Em nome dEle é Jesus de Nazaré. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado Pai pela Tua Palavra, ela é rica, ela é poderosa, ela Pai é capaz de nos fazer levantarmos e andarmos na nossa vida miserável. Pai, por favor, se há aqui alguém perdido em dolatrias, se há alguém aqui, ó Pai, perdido no pecado, se há alguém aqui, Pai, com a mente embotada, se há alguém aqui que não percebe as contradições das ilusões, Pai, em nome de Jesus, liberta, liberta a Deus e nos faz caminhar, caminhar em direção ao grande descanso e postulação do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dEle que eu oro. Amém. Amém. Amém.